O meu amor de algum dia, o meu amor de algum dia Não devemos tirar a viana, se o meu sangue não me engana Não devemos tirar a viana Vamos de flor ao peito, e o amor é como o vento Tem para perder o jeito, e morra tudo o momento Se meu sangue não me engana, como engana a fantasia A vermos tirar a viana, o meu amor de algum dia A vermos tirar a viana, se o meu sangue não me engana A vermos tirar a viana Cigana, espada e cigano, deixe-me com esta vença A vermos tirar a viana, o meu amor de algum dia Se meu sangue não me engana, como engana a fantasia A vermos tirar a viana, o meu amor de algum dia